Bom dia, bom dia aqui na fazendinha lá, olha lá, olha lá gente, olha lá, coisa linda, gente aqui na fazendinha, como é que é aquela musiquinha? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, isso aí é pra criança rapaz, não é pra homem velho, essa música é pra criança, acorda o bezerro e a vaquia, vamos mostrar a bicharada hoje então? Tá, vamos lá, essa aqui é a voz, ah não, peraí, aqui, 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 ali, que bicho é isso aí, ô perninha, olha o coelho junto com as galinhas, tem coelhinho, ah, isso é tudo família vó aqui, a gente tá aqui na fazendinha tá pessoal, passando nas férias com a vovó, na fazendinha São Lourenço, bem legal mesmo, vamos colocar depois pra vocês aí o endereço, vocês vêm aqui hoje também, vamos mostrar os vinhos, os bichinhos e tudo, vamos lá, vamos almoçar. Olha lá, olha lá, o pavão, a brilha só, olha lá, o pavão usou o bonitão lá também, coisa linda, gente, olha lá, olha ali, vamos mostrar os vídeos, olha lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, amor, essa cabaninha, olha só, vó, essa cabaninha, que legal, gente, lê, cabaninha, gente. Será que não entra carrasco? Bem na ponta da serra, coisa linda, coisa linda, coisa linda, né, coisa linda, né, eu não sou amiga desse carrasco, não, mostra aqui, vó, mostra aqui, olha aqui, a parrelha de uva é coisa linda, né, legal, né, só uva, né, vó? É, faz, mas já tem uvinha, mas é verde, né, é, pouquinho, né, essa aqui é, ah, que legal, gente, vai ficar bonito, é bonito, olha só, olha, olha esse nada, gente, não vai ser nada, legal, mostra aqui, nega, mostra aqui, pessoal, nega, olha lá, o pavão primeiro, olha lá, nega, olha que coisa linda do pavão, tá vindo, aqui, olha essa cabeça, vó, vem tá vendo, vem tá vendo, cuidado, pra não quebrar isso aí, tá gordo. Ah, não, quem tá falando, ó, aqui, nega, aqui, vó, aqui, vó, mostra aqui, pessoal, olha lá o chifre da cabra, olha esse cenário, gente, a gente tá aqui na ponta da serra, aqui, ó, que legal, pessoal, legal, né, meu Deus, acordamos agora, nossa, muito gostoso, aqui é uma noite bem dormida, né, olha, coisa linda, gente, é, meio bicholinho, aquelas, cocota, né, cocota, né, cocota, né, que lindo, gente, um monte. Lá o pessoal tá preparando o cavalinho pra nós, mostra lá, nega, mostra lá, é, olha lá os cavalos, ó, vai passear de cavalo, daqui a pouco o cavalo, ó, seis cavalos, é seis? É, acho que é um, seis cavalos, é, tem um monte de cavalos, é, tem uma galera os cavalos lá, é, ali, ó, que legal, vó, aqui, gente, ó, mostra o nosso bichinho, vó, mostra o bichinho, vamos mostrar o bichinho, então tá, olha só, essa aqui é a vovózinha, que a gente vai entrar lá, aqui, ó, vai lá o bichinho, tá, vai bichinho, vamos lá, quieto, ó, e o bichinho que ele entrava, olha ali, olha só, onde são, olha só, que dó, né, tem um pescozinho pelado, é, ali, ó, longe da família, olha só, gente, tadinho, né, que dó, acho que eu vou tentar pegar ele, ih, pega o bichinho, vai aqui, pegou, pegou o bichinho, ai, bostra aí, né, só pegou, 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 toca aí, perninha, toca aí, perninha, vai bichinho, ai, pegou o bichinho, ai, pegou o bichinho, ai, pegou o bichinho, ai, olha aí, olha se não é bonito, olha quer a mãezinha? tu quer a mãezinha? quer a mãezinha? vai acho que é aquela ali, né? vai que saiu o galo ai, ela chamou e a porra ai, ela chamou eita a Matilda, olha olha a Matilda olha a Matilda que fofa, a Matilda e a porquinha é o pascote que dá fazendinha, gente a Matilda, olha lá, coisa fofa é linda, né vó? a Matilda, a Matilda chegou eita, aqui legal, mostra que legal agora tem as ovelhinhas aqui ai, que legal, gente aqui, aqui, nega olha ali, olha a perninha comendo ali olha ali, olha nem cortaram a lã dele ainda isso? olha aqui que coisa mais linda é fofinho isso aqui, ó não, eu não tô aqui quer me chamar eu olha que coisa linda é perninha é perninha perninha é gorda ou não é? é perninha é gorda ou não é? é, né? fala, fala ó, Matilda, senta, ó olha aqui na câmera faz ela sentar, ó faz pra ela sentar Matilda Matilda, aqui, ó Matilda, aqui, ó senta, senta Matilda, senta, senta ó, senta, ai sentou show que linda que linda que linda que linda aqui, ó ela cresceu, né? esse aqui é o mascote da casa também, né? é, tropeiro tropeiro esse aí quando o pessoal anda de cavalo ele vai também? não ai, não vai ele vai só até lá embaixo pra pular na água ai, então ela pula pra pular na água depois pra se exibir vou mostrar pra eles depois, né vozinha que coisa mais linda vozinha, tem um balanço aqui o balanço é ele vem cá, vem cá ah vai tu no balanço aqui, olha ali que a corda arrebenta olha que legal esse balanço mostra aqui, nega mostra aqui, nega olha lá balanceia e vai sobe a serra bora balanceia e sobe a serra sobe a serra o que, cara? vai, vai tu, vai tu eu vou, eu vou consegue a senhora aí vai arrebentar a corda vai, vai quem fala? ai, ai, ai aprendendo pro lado é, aprendendo pro lado, amigo aqui um, dois, três e uhuuu oh, vó gostoso, legal, legal é bom show de bola gente, vem cá vozinha vem cá vozinha vamos despedir com o pessoal aqui gente, olha só passeio super top muito legal mesmo tá? a gente está gostando da vozinha oh, é bom rapaz oh, é uma delícia mas nós não tomei café ainda, né? nós vamos tomar café agora a véia está com fove é bovina com vida também para encher tudo isso aqui, olha ai tu ai tu tchau gente beijo tchau tchau